Nós estamos aqui com o Leilson, o jogador da equipe do Salgadinho, que fez belíssima jogada, assim saindo daqui com a vitória, fez o Davido que eu saí no canto da boca, né Leilson? Veio em frente da Serra Branca, sendo que não é muito fácil levar uma vitória aqui dentro da Serra Branca, mas Leilson veio aqui e assim pôde ajudar a sua equipe a sair com essa vitória por 3x2, né Leilson? No começo foi a partida que começou fácil pra gente, tocando bola, mas no segundo tempo ficou difícil, mas assim seguimos pra cá e saímos com a vitória, muito importante. Leilson, pelo jeito que a gente vê, você é um pouco timido, mas dentro de campo não parece não, você deixa a timidez de lado e faz o que entende e o que sabe do futebol amador dentro de campo, assim é dando belíssimas assistências para o jogador, é concluir a jogada e assim sair com a vitória dentro de campo, não é isso Leilson? Não, dentro de campo a pessoa tem que aparecer pra jogar, tocar pra um, pra outro, aparecer pra jogar e matar o jogo, matar o jogo não pode, não pode estar dando vacilão, porque eles quase empataram o jogo e é só que nós saímos daqui com a vitória. Leilson, e esse jogo você dedica pra quem hoje, o espaço da princesinha do Cairi, está disponível? Eu dedico a toda a família do Salgadinho, muito tempo já de, esse time já vem muito tempo aí brigando aí, e tá firme, dedicar aí todo aqui pro Salgadinho. Você acabou de ouvir a palavra do Leilson, foi o cara responsável por fazer todas as jogadas, passa aí com esse placado aqui por 3x2 em cima do Serra Branca.